Olá, dragões mortais! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tão Liberando Tudo! Tão liberando tudo, né? Pois é, desde ontem à noite, entrando pela manhã no início da tarde, Mortal Kombat com informações muito importantes, agora sim o design sobre todos os seus personagens e também o anúncio do trailer. Se você, antes, não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, toque lá, acione o sininho, receba todas as notificações, tá bom? Por aqui a gente fala um pouquinho sobre a cultura pop e aqui a gente envolve também um pouco do mundo do futebol, tá bom? Então inscreva-se aí se você gostar do canal, tá dando uma passadinha, tá dando uma olhadinha, tá bom? Então, observa aí, tá? Bem, gente, vamos falar sobre Mortal Kombat. É, rapaz, desde ontem à noite, ou seja, desde a terça-feira, ali no final da noite, começaram então a serem publicadas imagens de como vão ficar os designs em relação aos nossos queridos guerreiros mortais, né? Aos queridos guerreiros terrenos, aqueles que não são terrenos, enfim... Mas, olha, já tá lá muita gente. Vamos conversar mostrando um por um e eu vou dizer pra vocês o que eu pensei a respeito daquilo que já estão liberando aí. E tem trailer, hein? Tem trailer, pois é. Antes de trazer aí um por um, né, o trailer tá marcado... Na verdade, tomara que tenha uns trailers mesmo, mas por enquanto só um marcado pras nove horas. Eles colocaram lá AM, ou seja, nove horas da manhã, né, que esse trailer vai estar sendo liberado aí, tá? E a gente de olho claro pra acompanhar, certo? Então essa informação veio logo e inicialmente, quando postaram as duas imagens já gráficas ali, os dois designers em relação a dois personagens. Bem, pessoal, o primeiro que liberaram foi o Joe Taslin. Pois, como vocês sabem, o Joe Taslin vai viver um dos personagens mais hilários, icônicos, o Sub-Hero. Pois é, Sub-Hero, ele vai estar aí sendo interpretado pelo Joe Taslin. E aí, como você pode observar, tem a Corel Blade, como vocês já estão observando aí. Eu gostaria muito de saber como é que vai funcionar essa Corel Blade, como é que a funcionalidade dela vai se apresentar diante das cenas. Eu acho interessante a gente ver isso aí também, o quão letal ela poderá ser também. Me chamou a atenção a armadura, achei que foi de um capricho, muito caprichado, muito condizente também com uma das versões do jogo do Mortal Kombat. Pra alguns, eu pensei que talvez fosse rolar um visual mais clássico, e pra outros eu imaginei que fosse algo mais dos nossos tempos atuais, né? Tá bom? Então, assim, não me surpreendeu o Sub-Hero ser assim, tá realmente muito bem feito, né? Algumas pessoas ainda se perguntaram se seria o Noob Saibot ou não. Bem, gente, eu descartei logo essa possibilidade de ser o Noob Saibot, porque logo num teaser bem curtinho que vocês viram também, né? Aparece lá ele de costas, né? O Sub-Hero do Tadlin de costas, evocando ali o elemento do gelo, né? Mais ou menos ali como se fosse neve e tal. Então, para dominar isso aí, teria que ser o Sub-Hero e não o Noob Saibot, né? Então, eu já falava com alguns amigos, algumas pessoas também que me perguntavam isso, eu dizia, olha, eu tenho quase certeza que é o Sub-Hero. A não ser que eles consigam, através do roteiro, manifestar uma outra forma ali, mas não teria sentido não haver nenhuma coerência, porque há a manifestação aqui de manipulação do gelo e tal, e só o Sub-Hero vai fazer isso, né? Então, assim, gostei muito aí, tá? Depois veio o design de Joss Lawson como canon, né? E gostei também. Teve gente que dizia assim, olha, o canon tá assim, com os braços caídos, não tá muito parrodão, fortão de academia, mas o canon não é assim, gente, né? Se você for voltar lá no Mortal Kombat 1, você vai ver que ele não é o parrodão de academia, o canon. Ele não é, dá uma olhada lá. Se você for voltar nos outros Mortal Kombat, você vai ver que ele também não é o parrodão de músculos e tal, ele não é esse personagem, né? Ele é outro personagem, ele é diferente, tá certo? As habilidades dele estão presentes em outras coisas, né? Não é basicamente nessa questão parruda, fisicamente falando, não, né? Então, assim, o olho foi muito observado por muita gente também. Opa, por que é que essa parte biônica aqui não tá aparecendo e tal, não sei o que? Gente, assim, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando de uma adaptação, um pouquinho mais de paciência, né? Um pouco de boa vontade. Não dá pra você simplesmente colar e copiar, ou copiar e colar, enfim. Olha, é o seguinte, eu gostei, particularmente, com todo respeito ao que todos os outros fãs e admiradores do Mortal Kombat pensam. Eu acho que esse olho aí ficou muito legal e pode, inclusive, ter até um desfecho durante a produção, durante ali o filme, né? Pra que este desfecho leve a um olho mais biônico, né? Ou seja, uma superfície mais biônica do que a gente tá vendo ali. Mas eu achei muito legal. Não dá pra você pensar que você representa o canon apenas só se colocar aquilo ali, se não coloca, acabou o personagem. Nada disso. Aí está a liberdade criativa também dos criadores, dos diretores, dos produtores e todo mundo. Na galera dos efeitos especiais e tal. Então, assim, pra mim passa legal demais, né? Aprovei muito o canon, né? Depois liberaram a C.C. Stranger. E aí, pessoal, na C.C. Stranger é, assim, uma das minhas personagens favoritas também. Ali que é a Marlina. E na C.C. Stranger eu dei uma olhadinha e eu, assim, basicamente achei, e a C.C. Stranger muito mais, que eles fossem adaptar, trazer pras telonas o visual mais Marlina do número 2, né? E fiquei pensando, nossa, seria muito bacana se começassem a contar a história justamente a partir do momento que ela é clonada e que ela é muito parecida com a Kitana. E pra isso você dá uma olhada no Mortal Kombat 2, onde a única diferença é a cor, né? das ninjas ali, tá? Do lado você tem Kitano, do lado você tem Malina. E ambas com a máscara e tal, a única coisa que dá pra ver são os olhos. Então, assim, eu esperava mais essa adaptação. Eu não sei, evidentemente, a gente não pode jogar todas as fichas em cima dessas imagens aí, né? Dos designers, né? De alguns detalhes, né? Que saíram, tá? As imagens congeladas. Não é um filme em movimento. Não é uma história aqui pra gente ver. Mas, assim, evidentemente ela vai passar por uma evolução. Há também informações de que já há também essa parte tacária dela aqui. Aliás, a atriz, a Stringer, ela fez uma maquiagem, inclusive, pesada, né? Um trabalho de rosto também pra colocar toda essa estrutura dos dentes, né? Caninos, enfim, ferozes da Marlina. E há quem fala, inclusive, em língua também. Eu não sei se vai chegar a esse ponto. Pra mim, bastaria você fazer uma adaptação em que se reconhecesse facilmente a Marlina. Dá pra reconhecer ela? Dá, os saios estão ali, né? A tonalidade em relação à ninja também tá ali. Eles mexeram um pouquinho na roupa. Mas, eu lembro, isso pode não ser aquilo que vai ficar diretamente lá na telona. Pode ser que passe por alguma transformação aí do personagem em relação à roupa, em relação à maquiagem, em relação ao físico, enfim. Alguma coisa nesse sentido, né? Ah, gostei da Marlina? Olha, eu esperava aquele, aquela ninja lá do 2, né? Acho que até o processo de adaptação ficaria muito melhor. Mas, entendo a liberdade criativa também. Ah, fica ali nota 7,5, indo pro 8, porque eu tenho expectativas em relação a ela que podem até crescer, tá? Bem, tem o Max Wang, né? O Max Wang, ele vai fazer o Kung Lao. E, assim, pelo que a gente viu naquilo que foi colocado lá na página do Mortal Kombat, gente, não tem o que tirar ali, né? O que pôr, tá perfeito. It's perfect, né? O nosso Kung Lao, né? Então, assim, até mesmo o brilho, né? O brilho do chapéu do Kung Lao, eles deram um jeitinho lá naquele movimento de 5 segundos. Ficou bem interessante mesmo. Tô curioso pra saber como é que vai ficar o movimento todo, né? Ah, e aí depois, no nosso Kung Lao, né? Veio também o Liu Stan. Liu Stan vai ver o Ko Yang. Esse personagem que eu já disse aqui muitas vezes, já defendi muitas vezes, ele não faz parte, sim, ele não faz parte do canon de Mortal Kombat, do 1, do 2, do 3, do Trollers, do Armageddon, do 10, do 11, de tal, do 9. Ele não faz, tá? Mas, não faz entre aspas. Porque, como eu falei, a liberdade adaptativa, né? Essa parte, tecnicamente, não é nem a melhor parte de falar assim, adaptar. Porque quando você fala em processo de adaptação, parece que alguém tá ganhando e o outro perdendo. Não. Não, mas vamos dizer o seguinte. Essa harmonização de linguagens entre a linguagem dos videogames e a linguagem das telonas, eu acho bem feito você trazer, você pensar num personagem que é, teoricamente, novo, mas que vá se revelando ser algo dentro da própria trama do Mortal Kombat. Algo dentro daquilo que nós já conhecemos. E que se transforme lá e que se revele como algo que a gente pode não esperar. A gente não tem roteiro, né? Porque a gente tem uma sinopse. E é claro que sinopse não vai entregar filme, né? Porque senão ninguém ia ao cinema. Então, há uma expectativa de minha parte em relação ao Koyang, né? E há também teorias de que ele seria o Koyang, né? Mesmo, do Mortal Kombat, né? E vamos? Vamos ver. Vamos ver que eu observei, inclusive, lá a parte do Sub-Zero. E na parte do Sub-Zero aparece o nome do Joe Tasling. Mas eu não sei, né? Vamos lá. Olha, pessoal, e depois do Koyang, né? Teve também o Shin Han, né? Que vai viver o Shang Tsung. Pessoal, assim, palmas. O Shin Han, como Shang Tsung, foi um machado, assim, né? Assim, visualmente olhando, né? Tá muito bom. Não tá pouco, tá muito bom, né? Então, assim, é... Ah, aquela... Alguém chegou a falar. Ah, aquela coisinha verde lá, no Liu Kang, no Shang Tsung. Gente, ela é uma imagem. Com cinco segundos de um relativo movimento. Uma espécie de animação da imagem, ali, do designer, do que vai aparecer no trailer, no filme. Então, assim, calma, né? Calma! Dá pra entender, todo mundo tá assim, esperando, né? Eu também tô. Eu conheço esses personagens desde que eu tinha, sei lá, sete anos de idade, seis. Eu tava lá, nunca imaginei naquele momento que eu tava jogando com movimentos de pessoas reais, né? E tal, enfim. Mas é isso. Vamos aguardar, tá? Até porque cinema também é surpresa. Não dá pra entregar tudo, né? Ah, não. A pressão fica sem graça. Olha aqui. Gostei do Shang Tsung. Muito. Muito mesmo. Tem até gente brincando. Sua alma é minha. Tem até gente brincando. Vai ter isso, né? Quem sabe, né? Quem sabe não coloquem os easter eggs aí. Bem, olha, em relação a outra personagem aqui, a Jessica McNamee, que vai fazer a Sonya Blade, né? A Sonya Blade não dá pra dizer nada. A Sonya Blade me parece que é a personagem mais simples de você fazer uma adaptação. Pelo estereótipo aqui, no caso, né? E pelo próprio fenótipo, né? O fenótipo de pele, o tom de pele, o jeito dos olhos, do cabelo e tal. Não é muito, não se faz muito necessário ali e tal. Você pega mais ou menos ali a parte física da personagem nos videogames em todos e você vai ver ali mais ou menos que é muito fácil encontrar esse biotipo, né? Agora, assim, em relação a alguns movimentos dela, eu fico também curioso pra saber alguns movimentos, ou o que a gente chamava de magias, poder, né? Como é que vão aparecer? E vão aparecer, né? Tem isso também, né? Ela vai ganhar? Como ela ganha? Isso aí, no filme, né? Enfim, que ela tem, sim, alguns golpes e tal, né? É. Lá nos primeiros, não. Ela só plantava bananeira e tudo mais. Aí depois começou a liberar umas coisinhas mais, né? Você sabe, né? Enfim. Bem, gente, além da Jessica McNamee, teve Ludlin como Liu Kang. Eu já tinha visto, já tinha aprovado. O cara é um Liu Kang mesmo, assim, naturalmente. Não teve gente que dizia assim, mas não parece o Liu Kang, que ela tá com um negócio aqui e tal, gente. É perto do tempo do monge Shaolin, gente. Calma. Calma, né? Porque o cara sai voadoras, bicicletas, que a gente chama de bicicleta, né? Sal é soltando foguinho e tal, né? Desaparece e se transforma num dragão e mata alguém. Calma, né? Até porque também se for assim, daqui a pouco a gente vai achar que é apenas um simples copiar e colar, né? Calma aí, né? E se pensam em fazer uma franquia, que eu já vi umas coisas por aí, né? Tem que ir devagar com a dor. Porque essas coisas têm que ser ali configuradas, pensadas, roteirizadas, né? Têm que ser produzidas com calma, com paciência. Não é à toa que Mortal Kombat levou tantos anos pra voltar aos cinemas. A gente não pode também... Ah, não gostei, daqui a pouco os próprios fãs vão condenar o negócio sem nem ver a coisa. Eu já trouxe um vídeo aqui pra vocês e eu já disse, olha, muito calma, não vamos queimar o filme sem saber o que é o filme. Tem gente querendo queimar o filme, né? Mas parecia que já tinha visto numa sessão premiere, né? Ó, tudo bem, né? Até aí, aí tem o Tadanobu Asano. Tadanobu Asano. Tadanobu Asano. Eu passei com o Raiden. E não como aquele Raiden lá do Mortal Kombat 1, nem o Raiden do 2, nem os outros Raidens que apareceram nas versões mais altas. Não, não, né? Esse Raiden, ele tem um toque especial do pessoal que tá ali à frente do filme, um processo de adaptação do personagem Raiden, mas traz os elementos muito reconhecíveis como Raiden, né? Como o nosso Lord Raiden. E eu acho assim, ficou bom. O Raiden sempre foi um personagem muito reconhecível, né? Quando você observa os raios, a própria forma dos olhos, como ela é construída, tá ali, tá numa boa, né? Eu aproveito também ali de cara. Aliás, tá melhor que os outros Raidens que eu vi nos Mortal Kombat 2, lá de 95, né? E do Aniquilação, né? Enfim, né? Pra mim, tá melhor. No que diz respeito ao design e ao visual, tá bom? Não precisa inventar muito, não. Quando a gente pensa em inventar muito, faz alguma besteira, né? Às vezes o simples é o melhor a se fazer. E é o que tem um efeito mais prático também. Tem que ver essa questão de praticidade, né? Em relação às cenas. Porque às vezes você coloca tanta coisa, o personagem fica com um quilo num braço, um quilo no outro, não dá pra se mexer. Ó, Macad Brooks, como Jax, né? Pois é, eu já tinha chamado a atenção disso, né? Esse braço biônico ficou simplesmente fantástico, né? Cai com uma luva, né? Inclusive, eu olho pro Macad Brooks e lembro o Jax também, lá do Mortal Kombat 2, vocês lembram, né? Lembro, digo, nossa, parece a mesma pessoa assim, pulando a tela ali, né? E tal. Mas eu gostei também, né? Saiu ali um pouquinho de movimento e tal. E também ali, por último, que eu tava esperando sair mais, por isso que eu não gravei esse vídeo antes, né? Tava esperando que eu tava sem tanta coisa, né? Pois é, o Hiroyuki Sanada foi o último a ser divulgado. Eu já esperava mais ou menos que ele fosse ser o último mesmo. Mas aí eu fiquei ali, será que vai ter mais alguma coisa? Tipo um ouro da vida? Hum! Pois é, o Hiroyuki Sanada, ele vai fazer o Scorpion. Ih, gente, é assim. Não é o Scorpion lá do 1, não é o do 2, não são os Scorpions as versões Ultimate. É o Scorpion, acho que no Mortal Kombat X ali, mais ou menos, 11 por ali. É algo entre os dois ali. Mas assim, ficou muito bom, né? O visual tá muito legal mesmo. Tinha até muita gente brincando, né? Fazendo flechinha, coração, a postagem lá. Mas tá muito bom mesmo. Tem gente até dizendo que vai fazer com que aquilo se transforme em travesseiro, em lençol. Os fãs do Mortal Kombat, né? Não aguentam depois de anos. Pois bem. Então, gente, assim, gostei bastante do que foi liberado, né? Os elementos ali, visuais, estão ali. Agora, como esses elementos visuais vão interagir? Como serão os efeitos especiais também? Coisa que a gente ainda não viu mais ou menos ali como vai acontecer, né? A Core Blade? Bem, a Core Blade não é bem um elemento visual, não é um efeito especial daquilo que a gente viu. A gente vai ter que ver em cena, em movimento ali, no contexto de filme, tá? Bem, vamos esperar. Nove horas da manhã, desta quinta-feira, chamada Thursday, né? Dessa quinta-feira, vai estar sendo divulgado, segundo a própria página do Mortal Kombat, o trailer do filme. O primeiro trailer. Tomara que tenha outro, hein? Eu acho que eles estão guardando mais coisa, hein? Olha aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, você dê seu joinha aí também, acione o canal e se inscreva, tá? Claro, né? Mas aí você aciona o sininho também pra receber as notificações, tá bom? Ok. Um abraço pra todos. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.